E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, estamos de volta aqui no canal para responder perguntas e comentários de vocês. Faz muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo aqui, então eu vou direto às perguntas. Começando pela pergunta do Jorge Neto. A sua bebê já está dando views ou não valeu a pena o investimento? Jorge Neto? Difícil de responder ainda, mas esse tipo de pergunta faz com que o tema surja no canal. Então eu posso divulgar o meu outro canal para vocês assistirem o vídeo que eu fiz já falando a respeito da minha filha. E a gente está falando aqui a respeito dela, isso me gera watch time e watch time me gera dinheiro. Então se vocês continuarem perguntando a respeito dela, a tendência é que o investimento valha a pena. A próxima pergunta vem do meu editor, o Shediak, que inclusive é quem está alocado para editar este vídeo. Querido chefe maravilhoso, excelentíssimo, eu vivo para servi-lo. E ouvi dizer que você incentiva o download do game Lords Mobile, que é excelente, fenomenal, fantástico. Cujo link para download está na descrição deste vídeo. Procede a informação? Querido chefinho incrível, maravilhoso, excelentíssimo. É uma mensagem legítima essa, eu não forcei o Shediak a fazer nada. Querido chefinho incrível, maravilhoso. E galera, é isso mesmo, cara. Na descrição, confiram o link para download do jogo Lords Mobile, que está disponível para celulares e tablets, Apple e Android. É um jogo, obviamente, mobile com um servidor global, competitivo, de guerra, de estratégia, que possui guildas, no qual há batalhas reino a reino, no qual você é e quer ser o mais poderoso Overlord. São mais de 80 milhões de jogadores em todo o mundo. A página do Facebook do game já possui mais de um milhão de fãs no Brasil e já existem diversas guildas brasileiras. Enfim, novamente, o link para download do game, tanto em iOS quanto em Android, estarão na descrição. E agora, galera, temos uma pergunta do Paulo Cesar. Se você fosse idealizar um game para desenvolvedores tops dispostos a criar um game de acordo com suas ideias, que tipo de jogo ou qual jogo você faria? Seria parecido com games existentes ou seria diferente de tudo? Se eu fosse criar um jogo, certamente eu gostaria de criar algo inovador, diferente, criativo. Eu gosto muito de games que lidam com campanhas interessantes, em especial jogos de suspense e terror. Neste tema, eu gostaria de fazer algo que mexesse um pouquinho com as expectativas dos jogadores. Então, por exemplo, o trailer da Tokyo Game Show do PT, que era o teaser do projeto que seria o Silent Hills. Aliás, o trailer da Tokyo Game Show do Silent Hills foi genial, na minha opinião. E muito disso era porque ele mexia com as nossas expectativas. Então, se eu fosse fazer um jogo, eu gostaria de fazer com que os jogadores fossem surpreendidos a cada momento. Do tipo, sei lá, você está numa escalada intensa, num local coberto de neve e no que você chega no topo, você olha e tem um deserto, tá ligado? Esse tipo de contraste, de mexer com expectativas, me atrai bastante. Então, eu gostaria de fazer algo bem bizarro. Mas eu não sei se algum dia eu vou fazer um jogo. Samuel FDS pergunta... Você ainda pretende mudar algo no seu conteúdo? Ou já está satisfeito? Samuel, eu diria que eu nunca estarei completamente satisfeito com o meu conteúdo. Eu estou sempre tentando melhorar tanto a qualidade visual, quanto o áudio, quanto a minha comunicação, quanto a qualidade dos meus gameplays, tá ligado? Nos vlogs eu tento melhorar, obviamente, a minha comunicação. Não tem dado muito certo que eu estou falando que nem um imbecil aqui. Mas enfim, tento melhorar a qualidade da minha comunicação, qualidade de imagem, de áudio. Nos gameplays eu tento cada vez mais conseguir concentrar em falar e jogar ao mesmo tempo. O que é bem difícil. Aliás, fica o desafio. Para a galera que acha simples ou para a galera que reclama quando um youtuber não nota alguma coisa, pegue um game para jogar pela primeira vez, mas você não vai só jogar o jogo. Você vai jogar enquanto você grava e comenta tudo ao mesmo tempo. É complicado, mas eu tento sempre melhorar. Nossa, foi muito genérico isso, né, mano? BR Pica das Galáxias com Avatar do Creitus. Pergunta. Mestre Biladeiro, qual é a sua opinião política no atual momento em Tuba... Brasil está vivendo? Cara, a minha opinião é o seguinte. Direita e esquerda estão mais preocupadas em lutar dentre si e queimar o filme uma da outra do que em, de fato, oferecer mais qualidade de vida à população. Minha opinião é também de que a população, de forma geral, é muito corrupta. O mesmo cara que um dia está apoiando medidas anticorrupção e que está postando no Facebook os absurdos que rolam em Brasília, esse é o mesmo cara que está sonegando impostos e que está passando a perna no próximo. Então eu acho que a corrupção atinge a boa parte da população. E eu acho que o único jeito do Brasil melhorar é através de uma cultura de integridade e respeito. Luizinho Gamer pergunta qual game você mais gostou de jogar na sua vida em questão de campanha modo história. Tem em terceiro lugar Shadow of the Colossus. Em segundo lugar The Last of Us. E em primeiro lugar Super Mario Kart. Bernardo Ticon. Você já tem cidadania canadense e tem vontade de votar para o Brasil? Parabéns para a filha e pelo canal. Eu ainda não tenho cidadania canadense, eu tenho apenas a residência permanente. Mas muito em breve aplicarei para a cidadania possivelmente. E em relação a voltar ao Brasil, apenas a passeio. Não tenho a menor vontade de morar no Brasil de novo. Obrigado pelos parabéns que você me mandou. Eric Leite. Por que você preferiu viver no Canadá ao invés dos Estados Unidos ou Inglaterra? Também gostaria de morar no Canadá. Na verdade a minha primeira opção era morar nos Estados Unidos. Mas o processo de migração dos Estados Unidos é bastante complicado. complicado bem esquisito, bem tendencioso. E aí as coisas não estavam andando como eu gostaria. E então eu busquei uma segunda opção. E essa segunda opção se tornou o Canadá. País no qual eu moro já há seis anos. Do que eu vejo aqui no Canadá em relação a quando eu vou passear nos Estados Unidos. Eu vejo que o Canadá é um país muito melhor para se viver. Pelo menos para o meu estilo de vida. E Inglaterra eu nunca considerei. Porque eu acho que a Europa não tem a qualidade de vida tão boa quanto os Estados Unidos e Canadá. Ou Austrália e Nova Zelândia. Fora que a Europa é bem mais cara também. Cara, perdão se eu falar o teu nome errado. Mas o Hian Haruyuki pergunta. Como está sendo a experiência de ser papai? Cara, é bem incrível. Eu estou muito feliz. E tipo, é bizarro como a chegada do bebê faz com que tudo na sua vida mude. Mas ao mesmo tempo parece que o bebê sempre esteve entre nós. Parece que a Baby Sapeca sempre fez parte da minha vida. É muito incrível isso. E tipo, exige muito trabalho, muita atenção. Mas é bom, bom, bom demais. Eu estou muito feliz. A Sapeca está muito feliz. E é muito legal ver a evolução da Baby Sapeca. Se vocês notarem o primeiro vídeo no qual a gente apresenta ela no canal Pequeno Sapeca. E compararem o comportamento dela com o último vídeo no qual a gente mostrou ela. É bizarra a diferença. E tipo, dá para notar que ela está crescendo, evoluindo. Ficando mais alerta, mais esperta. Muito legal. Estou super feliz. Tudo que eu tenho está segurado sim. Não creio que eu vá ter problemas de alguém entrar na minha casa e me roubar. Mas de qualquer forma eu tenho seguro. Até porque o seguro contra roubo está na mesma apólice do seguro geral. Sei lá, se pegar fogo em casa ou se a gente tiver uma inundação. As minhas coisas estão cobertas. Belinha Andrade pergunta. Você vai morar para sempre no Canadá? Imagino que sim. Comando player. BRK Sedu, você achou que o jogo do ano foi justo? Ele se refere ao eleito jogo do ano no Game Awards, creio eu. Mano, qualquer premiação de jogo do ano reflete opiniões. E opiniões são subjetivas. Eu não creio que algo ser bom ou ruim necessariamente é subjetivo. Mas você gostar de algo é. Tem jogo ruim que eu gosto e tem jogo bom que eu não gosto. É isso que eu quero dizer. Então, mano, jogo do ano, tanto faz. A minha premiação de jogo do ano, tanto faz, cara. É uma celebração. Só isso. Essa é a minha opinião. E eu estou certo. Patriota da abertura de algum trailer pergunta. De todos os consoles, de todas as gerações, qual o seu preferido? Mano, eu escolheria ou o Playstation 1 ou o Super Nintendo. Que foram os consoles que me moldaram como gamer, se assim podemos dizer. Na época do Super Nintendo, foi quando eu comecei a jogar muito game de plataforma. Então, eu joguei muito Mario. Eu joguei muito Earthworm Jim e por aí vai. Então, o Super Nintendo me formou na questão de jogos 2D de plataforma, Yoshi's Island. E foi nele que eu tive o meu primeiro contato com RPGs japoneses. No caso, foi o Super Mario RPG. O Playstation 1 foi o console no qual eu curti muito RPGs. Final Fantasy 7, 8 e 9. E disso vieram diversos outros, tá? Então, são os dois consoles que me formaram como gamer. E sei lá, algum dos dois. Mas eu não sei dizer qual exatamente dos dois. Rafael Coelho pergunta. Qual é o jogo que mais quer jogar em 2018? Rafael, por acaso eu fiz um vídeo a respeito disso? Meu Deus, Edu. Será que você inseriu essa pergunta para poder falar do seu outro vídeo? Jamais saberemos. Mas o vídeo tá nos cards aqui, hein? E galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Gostaria de agradecer ao apoio de todos vocês. E também da força que o pessoal do Game Lords Mobile deu para este vídeo aqui. Muito obrigado. E se vocês puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Novamente, não se esqueçam de conferir os links na descrição. Para download do Lords Mobile, beleza? E tamo junto, pessoal. Deixem comentários espertos e inteligentes. Quem sabe o seu não é escolhido para aparecer no próximo vídeo, hein? Uau, que grande status, hein? Aparecer num vídeo do Edu. Quem não quer? Enfim, é nóis, galera. Tamo junto, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou.